Beleza, DemiGame na área trazendo pra vocês um novo jogo, que eu não estou entendendo. Welcome to the world of Westland Survival. Tá. Se você escolheu, por favor, clique em nós. Olha ali que coisa com o Facebook. Deixa eu ver como é essa entrada aqui, galera, peraí. Prontinho, entramos aqui com o Facebook, o jogo que entra pelo Facebook, cara, é bom, velho, é bom. É bom, né? Muito bom, eu acho legal. É uma forma de salvar o jogo muito mais segura, né? E aí, o que esperar desse jogo? Eu não sei. Eita, me indicaram esse aqui, velho. Não vou jogar esse trem aqui, cara, porque nós é doido mesmo, então. Vamos clicar aqui na mãozinha do Verge. Parabéns, você é o sorteio que encontrou esse guidebook. Primeiro de tudo, você precisa encontrar o escritório, com os recursos que eu esqueci. Então, você precisa referir as habilidades, according to the guidebook. Crafting comida, clothing, and weapons. Particularmente, você precisa encontrar o local para a defesa. Zombies estão em todos os lugares. Se você puder sobreviver, eu acho que... O nome desse jogo é de Shelter of Survival, tá? Então, links na descrição. Estou deixando esse vídeo para os nossos canais parceiros. Passem lá, deu um branco, velho. Inscreva no canal deles lá, galera. Deixando seu like, compartilha com seus amigos. E tamo junto é nóis. Deixa eu ver aqui, cara. Eu tô seguindo aqui, cara. Eu tô seguindo, eu tô seguindo. É o cachorro, tá triste. E aí, doguinho. O que tu quer, mano? Eita, qual soco? Que bichinho feio, doido. Olha como é que esse bicho é feio, velho. Bicho carnicedo. Tadinho, doguinho tá aqui, o doguinho. Ai, dá pra agachar. Ai, que legal, velho. O doguinho tá triste. Ele tá pensando numa calça? Porque... Ah, pra me abrir aqui, velho. Não vou abrir, não. Tá mandando eu vir aqui. Tá mandando eu seguir essa seta aqui, velho. Vamos seguir a seta. Não vamos mexer com nada, não. Vamos seguir a seta. O que é isso? Vai seguir a seta, velho. E aí? Mas, Jô, que você tá me trolando, Jô. Mas que monte de coisa, velho. Ah, eu quero seguir a seta pra chegar na minha base. Isso que é a minha base? Mas tá tão bagunçado. Deixa uma moto aqui, meu filho. Essa moto é a moto do futuro. Ela não tem roda. Caraca, que monte de coisa, velho. Ó o minimap. O minimap, não. Tem um calendário aqui. Prêmio diário? É, prêmio diário. Eita, tem uma arma ali. Tem uma AK ali. Tem um... Lobo zumbi. Que caceta que é esse? Eu não sei. Tá mandando eu clicar ali, velho. Go to charity. Go to charity. E ganhamos aí umas duas tecas. É isso mesmo? Sim, entendeu? É, beleza. É, tá tudo em inglês, Jô. Eu não sei falar em inglês, velho. É o Word. Não tem nada pra pegar mais, não. Ih, rapaz. Só não pegar na setinha. Prendi uma plantinha. Requer picareta. Tá, beleza. Picareta a gente faz aqui. Stone. Ah, aqui tá meus crafts. Um pedaço de pau aí, meu filho. A pau lá tá não querendo mais. Eu tenho que fazer uma picareta. Não precisa de pedra. Tá mandando eu coletar os trens, velho. Ah, meu filho. Eu sei que eu tenho que coletar. E devil up. Devil up, meu filho. Meu cachorro tá triste. Tá bom, meu parceiro. Eu sei. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar aqui os negocinhos. Olha pra você ver. Que isso, rapaz. Ah, no soco. O que eu sou é mal. Ó. O bicho tem o pé colado no chão. Que você dá um soco. Ele volta, vai e volta. Parecendo com esse bonequinho lá de... Vamos pegar isso aí. Parecendo com o bastão. Dá o bastão aí, meu filho. Vou pegar uma pedrinha aqui, ó. Uma pedrinha. Precisa de duas, eu acho. Ah, eu já sei o que você faz. Eu não vou atrás de você, não. Mas a anta, nem viu ali também o mapa vermelho, né. Ó. Não tem branco aqui. Meu, rapaz. Olha outra pedrinha aqui, ó. Beleza. Aqui indica que precisa de picareta. Né. Coisa que eu não sei. Indica que precisa de machado. Coisa que eu também não tô sabendo. Aqui eu sei que a gente faz os nossos crafts. Bom. Vou fazer uma picareta. Obrigado. Eu tenho as picareta. Vamos catar com as pedrinhas. Que susto, viado. Ai. Tá uma mensagem aqui. Olha o que eles mandaram pra mim. Olha que é a água estranha. Oxente. Não tá vendo a nada. 69 dólares uma mochila, possivelmente. É uma 3, né. E uma mais forte. Mais coisa. Mas os trenzinhos que é bem caro, hein, rapaz. Eita miséria. Que trenzinhos caro. Hum. Deus me livre. Não quer nem olha essa loja. Enter. Free. Chat. Cost. Ah, tá. Free aqui. Tá. Obrigado. Não, não quer de novo, não. Esse aqui. Tup. Tup. Chegando uma botinha. Muito obrigado. Não quero gastar moeda. Também não tem pra gastar. Deixa eu ver como é que tá a nossa mochila aqui. Então eu nem sei porque como que eu tô de mochila. Não é que eu tô de mochila. Duas cartas aqui no e-mail. Não vi que ganhou. Porque as letras ficam na frente, né, cara. Se você põe as letras na frente, hein. Então é um negócio aqui de dinheiro. Que é isso. Shopping. Não, não vou querer, não. Eu já vi nesse trem. Já. Mas tem três negócios ali, cara. Aqui tem um. Ah, free. Tem um free ali, mãe. Vou pegar uma moeda, velho. Eu não vou ver se a gente pegar uma moeda. E esse aqui? Quer pra me pegar? Não. Eita que... Eita, esse bazuco aí. Esse jogo é meio lentinho, né, velho. Esse jogo é meio lentinho, cara. Tá, beleza. Vamos ver o que a gente pode construir aqui já. Aqui são os nossos baús, né. Uma mochila aí. A gente precisa daquele paninho ali. Vamos pegar esse... É. Não dá pra construir muita coisa, né. Vamos pegar essas madeiras feias aqui. A gente construir a nossa alma. Border bat. Vamos construir o bat. Bench. Bat. 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 Ah, tu faz. Aqui. Ah, tá. Aqui vai as roupas. Plantinho ali embaixo. Vamos ver se é o funcionamento desse aqui. Cadê o bicho que tava ali me olhando? Ele sumiu, rapaz. Tem que ir mais não. Mas você tem pouca vida. Só dá pra dar 40 pauladas? É isso? É. Eita, paulada da misera, velho. E aí, o paninho que a gente queria. Me deu um remédio. Um frio. A maior foto que é em inglês, né, cara. Tem como mudar, não. Talentes. Um troco level 5. Beleza. Cadê a base de configuração lá em cima? Linguagem aí, rapaz. Agora sim, hein. Ai. Só tem em inglês? Pô, é sacanagem. É sacanagem. É, mano, um cara de bicho aqui. Vamos matar esse trem aqui. O que que tá com símbolo de agachagem? Tem agachado? Hein? Acabou. Três e faleceu. Caraca, é muito sinistro esse aqui, velho. Esse aqui já morreu bem. Nossa, que efeito da hora, velho. Cheguei aí, meu parceiro. Agora pegou uns críticos da hora, hein. Vai dar uma sacanagem muito feia, velho. Bicho muito feia, mano. Aqui a botinha, eu tô com ela. Eu ganhei. Tudo bem, eu ganhei. Mas não tem que pagar ela, não. Acho que não dou craft, porque essa mochila é essa que eu tô. É, eu acho que é a mesma mochila, né. Vamos ver os craft aqui pra frente. Nossa, que trem de item doido. Nossa, que trem de item doido. Nossa, que creche. Ah, mas só tinha que craftar um trem desse aqui. Até ficar puxando esse aqui. Aqui eu tô enrolado. Aí, igual que eu achei a tua mochila. Que é a cara, nossa. Vai demorar uma eternidade. Comissão, né. Em breve. E aí, vai demorar. Meu cachorro tá ali. Eu não sei quem tá do que jeito. O que é isso aqui? Ah, esse meu caninhozinho, filho. Tá preciso daquele negocinho ali. Não sei onde eu vou encontrar, mas a gente vai descobrir. Essa é a nossa moto. Ela não fala também a quantidade que tem que eu preciso. Tá. Meu Deus. Vamos não consertar. Ué! A gente conserta rapidão. Ah, mas você gasta pra consertar, filho. O que é isso aqui? Eu preciso desses itens. Beleza. Agora eu não consertar as paredes. Eu não tenho mais o negocinho. Vamos coletar aqui algumas coisas aqui, cara. Se a gente... Ah, que tá de pedra. Vamos ver o picaretão. Duas. Três. Quatro. Nossa, eu conserto rapidão, filho. Ó. Acabou. Olha o zumbi, meu filho. Cheguei zumbi. Homer. Cheguei, Homer. Cheguei, Homer. O Homer... Romeu. Morreu, né? É. Uma, duas. Só pra você ficar ligeiro. Era isso que eu tava querendo pegar? Ai, ai. Eu peguei. Peguei. Uma Romano Crosper. Não. Quer dizer, Romano Crosper. Um corpo humano. Ah, Romano. Esse facãozinho que dá o quê de dano? Deixa eu ver. Ataque 84, 86. Ataque Speed dura 15. 50, mas... É. Ataque é 6, 84. A diferença é um pouco gigante, né? Bem feia pegando esse trem, tá, velho? Hum... Vamos no meio de vídeo. A gente não fez nada. E... Vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar umas árvores aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho uns pauzinhos pra fazer uma fechada. O que a gente tá precisando. Olha, tem mais coisa pra cá, meu filho. É tudo pra me consertar. É tudo pra me posse. Mas não podia inventar o pronto, não. Pra mim já chegar aí bagaçando. Olha, que facão bonito, meu filho. É a cara disso aqui pra mim. Eu não sei o que que é isso. Tá tão enrolado com esse jogo. Tô percebendo. Se eu jogar esses itens aqui, eu posso fabricar eles. É isso. Encher. Eu não tenho. Notes. Material. Um zumbi que filho. E aí, velho. Merda, 12. Não é 6, não. Ah, vai entender. É tudo jogo. É tudo jogo, sua doideira, né? Vou pegar aqui uns pauzinhos. A gente tem que construir uma machadinha aqui na porta essas árvores aí, velho. Vai ficar difícil aí, velho. Beleza. Acho que a gente já pode fabricar aqui. Ah, pode fazer duas de uma vez. Fazer uma picareta. Porque mais é brabo. E que madeira que é essa, cara? Eu queria ver que madeira que é. É inglês, né, velho. Inglês é... Inglês é... Foda. Pinho. Pinho. Imagino eu que é pinho, tá? Meu doguinho. Tá ali, ó. I need food. Tá, ele tá com fome. E eu não tenho comida pra dar a ele. É isso. Isso que é o quê? Será que você serve de limão pra ele? Ah, ele tem três... Olha... Ah, ele tem três mochinhos, cara. Agora que eu percebi... O que é que eu faço pra dar comida pra você, doguinho? Eu não sei, cara. Eu não sei. Não me culpe. Eu não sei. Como é que eu vou fazer pra te dar comida? Doguinho, não me culpe. Eu sei que você tá triste. Eu não tenho como fazer pra te dar comida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sabe. Eu tô começando agora. Tá um negócio vermelho aqui, meu filho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Apertei pra comprar o negócio, gente. Trembugou tudo aqui, meu filho. Vamos matar zumbi. Vamos matar zumbi. Porque nós é mal. Agora nós tá sabendo já. Nós já 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 sabemos. Aí é Homer. É morrer o Homer. O Homer faleceu. O Homer me deu pra um paninho. O Homer me deu pra um paninho. Péu. Péu. A pedrinha. É... É bacana. O joguinho aqui é da hora, velho. É bem legalzinho. Tá. Porém. Porém, o meu personagem não toma dano. Tá. Ele quase imortal. 94 de vida. Os bichos não dão dano. Mas falando sério, galera. Ó. O foda é que é inglês, né? É inglês. Mas não tem pobreza. Nós é fluente. Nós fala inglês. Mas é. Nós fala, velho. Mata dois de dano. Toma, meu. Qual lado que você... Ele não me dropou nada. Uma lazarinha. Essa agachadinha frenética. A perninha do bicho tá ali. E ela vai tomar... E morreu. Vamos dar uma olhada como é que é o mapa. Vamos dar uma olhada como é que é o mapa. Ai! Bigode? Como é que é? Eu sei que tá escrito lindo. Mas eu sei que eu tenho que consertar a base, velho. Alguma coisa relacionada a isso. Vamos finalizar o que tem pra consertar ali. Pra gente dar uma saída pra gente ver como que é o mapa. Cadê, hein? Estão lá circulando pra um lugarzinho. Esquisitinho, hein? Vai estar aqui pra baixo. Nossa, mas essa área aqui onde eu moro aqui é grande, velho. Não sei o que tá gastando. Tá uma parede diferente aqui. O bom é que que é pra consertar rápido, né, cara? Não é silêncio. Isso aqui demora pra consertar. Essas paredes aqui é diferentes, velho. Bonito, velho. Acabamos de consertar tudo? Não, ainda não. Acabamos de consertar tudo. A porta. Incluímos. É isso aí? Falta mais alguma coisa? Olha, a gente tem que construir aqui. Aqui tá um parqueirinho pra gente construir. Funheture e o básico. A gente pode upar, né? Vamos botar aqui umas paredinhas aqui. Será que a gente tem recurso pra isso? Não, a gente não tem recursos pra isso. Não tem árvore mais ali, velho. Ah, tem árvore aqui. Vamos cortar estranho, vai. Interessante que tem dois bolsos. Tem o da arma aqui que você pode colocar a arma e tem bolso pra culo. Então a gente pode botar a arma neles também. Ah, isso aqui é bacana demais, velho. Nossa, maravilha isso aqui, cara. Você vai com duas armas e se uma quebrar já puxa a outra. Vai com uma pra dar um crítico. Vai com a outra, se caso o bicho pegar, o trem apertar você puxa ela e Krell. Isso aí é bom, hein? O que eu tô querendo construir aqui, galera, é só por garantir que a gente conseguir sair do mapa. Ai, Fiot, ajuda aí. Você não tá ajudando. O magas tem lá na beirinha aqui, bem, né? Nossa motinha tá aí. Vamos comer aqui umas curtinhas. Porque uma frutinha aumenta dois de vida. Mas é o suficiente também, né? A gente tá um pouquinho dando aqui, velho. Agora a gente pode sair do mapa. Como é que sai disso aqui, meu filho? Gente, como é que sai desse negócio aqui? Ok, isso aqui que eu tenho que consertar? Deixa eu ver o que é isso aqui. A gente precisa disso aqui. Pini Burge. Nossa, é uma tábua de pinos, hein? Será? Não sei. Gente, esse trinque. Joga lá. Não vou jogar. Stone. Essa é pedra. Aqui em si é a semente de alguma coisa. Mato. Eu não sei, velho. Uso. Cai. Eu não tenho espaço, velho. Eu não entendi como é que vai sair esse aqui, não, galera. A gente vai, no próximo episódio aí, a gente arruma um jeito de sair desse trem. É, tem que consertar uns filézão ali, velho. Um balbozinho quebrado aqui. Precisa duas tábua pra consertar. Isso aqui vai demorar. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Com esse novo jogo que se chama The Shelter. Survival. Eu acho, né, velho. Na Play Store, ele tava um nome diferente, velho. Tava zumbi... Tava zumbi survival westland, sei lá. Tem um monte de louco aí, velho. A gente troca o nome da gente aqui, cara. Ah, meu nome é PlayerUnknown. 879567. É isso aí. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E tentando fazer essa nova série aí pro canal. Espero que vocês gostem. É um vídeo meio grande. É um vídeo meio... Ficou bem grandinho, né? Mas isso aí é só o começo, tá, galera? É porque nós estamos descobrindo aí as coisas. Você bate com uma força, velho. Que pra quê isso, velho? A gente não tá cheia. Tá. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado. Um beijo. Um abraço. Eu ia falar tchau. Obrigado, né, velho. Mas eu ia falar obrigado. Então, tchau. Obrigado.